O terceiro teve a jogada de Atirson e a conclusão de Liedson. O atacante garantiu a primeira festa do Flamengo no Brasileiro. E a primeira crise do Internacional no Campeonato. Mas um novo titular retribui a confiança de Evaristo. O Iraniudo corre tanto atrás da bola, que a bola resolve correr atrás dele. É o gol do empate, do desabafo. Desabafo é a felicidade, né? Depois de muito tempo você jogar e voltar e fazer o gol. Andrezinho, torcida do Flamengo gritando olé. Olha o Andrezinho, tem o Liedson pedindo o Fábio Baiano de primeira. Que golaço! Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano com a número 8. Aos 33 minutos do segundo tempo, pegou de primeira. Foi muito feliz no lance. Está aí a reflexão para você. Andrezinho cruzou Fábio Baiano de primeira no canto do goleiro Murilo. 5 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Vem o Flamengo, sai a tabela, Zé Carlos está na área, caiu, tem pênalti! Tem pênalti aqui no Maracanã para o Flamengo. Iraniudo está autorizado, vai para a bola, correu, gol! Iraniudo no pênalti para o Flamengo, 25 do segundo tempo. Ele faz Flamengo 3, Atlético Paraná, esse 2. Está aí a cobrança no alto, fora do alcance do Adriano Basso. Pênalti para o Paraná, continua Corinthians 0, Paraná 1. Aqui o Atlético apertando. Aí o Zé Carlos, Liedson, vai passar o Fábio Baiano pela direita, já fica com ela. Vai para cima do Gutiérrez, deu o tribo e dá meia lua no Gutiérrez. Liedson pedindo, Fábio Baiano preparou para o Liedson, bateu, defendeu, Liedson emendou. Gol do Flamengo! Liedson número 9! O contra-ataque espetacular do Flamengo. Fábio Baiano, olha só, o tribo da meia lua no Elcio. Faz a jornada para o meio da área com o Liedson. O Eduardo de novo defendendo, mas na sobra Liedson de pé direito. De novo o lance do Flamengo Baiano. Olha o Elcio desesperado, com velocidade. Aos 17 minutos o Flamengo faz o terceiro. Aí foi a vez do Gutiérrez, o passe é preciso. E o Liedson faz o segundo gol dele no jogo. O sétimo do Liedson no campeonato brasileiro. 3x0 o Flamengo. O Flamengo vai sair já já, hein? Vai tentar aí a sua última arrancada no jogo. Tem o Liedson e o Sondra Hiroshi. 3x2. Liedson livre pela direita, Hiroshi na esquerda. O passe para o Liedson. GOOOOOOOL! Liedson! Batendo na bola com um efeito impressionante. O Liedson, o segundo gol do Flamengo no Maracanã. O segundo do Liedson. Flamengo 2, São Caetano 0. Vale a pena ver de novo, hein? Um baiano no ataque. Depois da jogada de Liedson, Felipe Melo ajeita para Zé Carlos. Um sem pulo, sem defesa. 1x0. E o destino, às vezes, é cruel. Iranildo, outro ex-botafoguense. Cabeceia. 6 chances para Carlos Germano. Flamengo, 2x0. Iranildo para o Flamengo com 23 minutos no segundo tempo. Final. Flamengo, respirando ainda no campeonato 2. Botafogo, quase na segunda divisão. 0x0. Felipe Melo. Onde está o Atisma? De meia. Tenta a tabela com o Liedson. Bora na frente para o Hiroshi. E o gol do Maracanã, o pênalti! Penalidade máxima marca para a chuva em sete de frente. Pênalti de Bosco e Sandiroshi. Está marcado o pênalti para o Flamengo. Olha o Jair White. Cara, no momento em que o Sandiroshi triplou o Bosco. Bosco com o braço direito. Toca no tornozelo de pianto. O jogador do Flamengo chegou agora com o Lathilson. Conversou com ele. Ele com personalidade. Vai para a cabrança. Partiu a Tirso. Matou! O Lathilson do Flamengo! Bola para o fundo do gol. Cobra do Pênalti de 34 minutos. Bola firme contra a fronteira com o casamento de Bosco. Bola no fundo do gol da Portuguesa. Tirso com a camisa 6. Três gols no campeonato. O Flamengo está de novo na frente. Flamengo 2, Portuguesa 1 no Carimben. Atlético Mineiro 5, Gama 4. Lá em Belo Horizonte. André Gomes. Chegada na bola Alexandre. Lietson com ele. O Lietson saiu o goleiro. Olha o gol do Flamengo! Gol! Lietson! Trinta e dois minutos de jogo no Palmeiras da Itália. A indecisão do zagueiro Alexandre. E o Lietson tirou proveito. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras no palestra. Roberto Guivelino. É muito mal, Alexandre. Já podia ter aliviado na primeira. Deixou ficar. Ficou sem. Sem força para cabecear essa bola para entregar para o Cerf. Aí deu para o Lietson. Jogador muito rápido. Que incomoda a frente. E faz seu gol. Depois de muito tempo sem quatro partidas de fazer seu gol. Aí faz. Volta o artilheiro Lietson. Aí um erro dramoroso do Alexandre. Depois de quatro jogos sem balançar a rede. Marca o décimo terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Marca o décimo terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro.